Vamos falar agora a respeito da estrutura dos sólidos metálicos, ou seja, como que é essa organização que tanto estamos falando. Estamos falando que os sólidos apresentam organização, mas como é essa organização nos metais? Então, nós temos a representação da célula unitária. O que vem a ser a célula unitária? Seria a porção mais simples, que vai se repetir por toda a estrutura global, que vai apresentar essas características do ponto de vista de como os átomos estão acomodados na estrutura. Então, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito das células unitárias, tudo bem? Então, vamos lá. Para que a gente possa continuar esse assunto, nós vamos falar um pouquinho a respeito do modelo de empacotamento, ok? O modelo de empacotamento dos átomos, que é o que vai representar as diferentes estruturas desses sólidos cristalinos. Então, todo sólido cristalino, ele vai apresentar um arranjo regular, um arranjo organizado. Então, tanto os metais quanto os íons apresentam essa característica de organização, esses sistemas cristalinos. Então, para que nós possamos entender as diferentes células unitárias que os metais apresentam, Então, nós temos que entender esse modelo de empacotamento de esferas. Então, nesse primeiro momento, eu estou falando de um metal, um metal puro. Não estou falando ainda das ligas metálicas, que seria uma combinação de metais diferentes. Então, agora, nós vamos falar propriamente dito a respeito do modelo de empacotamento para metais puros, ok? Então, nós temos aqui duas situações, a situação 1 e a situação 2, que mostra duas maneiras diferentes de empacotamento. E eu gostaria que vocês observassem nessas duas figuras as principais diferenças em relação a esse empacotamento. Então, para que nós possamos continuar, vocês devem estar observando, né? Que nessa estrutura aqui, nós praticamente temos mais espaços vazios nesse modelo de empacotamento. Nesse segundo modelo, se vocês observarem, nós temos a representação aqui de uma estrutura levemente hexagonal. Se vocês observarem, exatamente nesse ponto aqui, ó, que eu estou delimitando com a setinha do mouse, nós temos uma estrutura levemente hexagonal, com um átomo aqui central. E aqui nós temos uma estrutura mais semelhante a um quadradinho, a um cubo, ok? E nessa estrutura 1, o que nós temos de interessante é, os espaços vazios são mais significativos do que na estrutura 2. Então, nós dizemos que o sistema 2, ele é um modelo de empacotamento mais eficiente. Mais eficiente em que sentido, pessoal? No sentido de empacotamento. Quando eu falo em empacotamento, a maneira como os átomos estão aglomerados, como eles estão distribuídos no espaço, e, consequentemente, nós vamos ter menos espaços vazios. Então, esses átomos, eles estão mais próximos, eles estão mais empacotados, ok? E, consequentemente, os espaços vazios são menores. Eu tenho uma menor quantidade de espaço vazio no sistema de empacotamento 2 em relação ao sistema de empacotamento 1, ok? E o que isso vai... o que é importante? Por que é importante eu saber isso? O que isso vai refletir de agora em diante? Isso vai refletir nas propriedades. Principalmente do ponto de vista de densidade, por exemplo. A densidade é a relação entre massa e volume. Se nós observarmos uma estrutura semelhante ao sistema de empacotamento 1, eu vou ter, no mesmo volume comparado ao sistema 2, uma maior quantidade de espaços vazios na estrutura. Ou seja, a quantidade de massa ocupando vai ser menor. Consequentemente, isso vai trazer reflexos na densidade do material. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui a estudar esses dois sistemas aqui de empacotamentos, para que possamos entender melhor a estrutura do metão. Então, aqui eu estou representando o sistema de empacotamento 1. Então, aquele sistema de empacotamento que tinha mais espaços vazios na estrutura. O que acontece? Esse sistema de empacotamento... Então, vamos imaginar que nós temos lá uma pilha de laranja sendo formada, os átomos todos agrupadinhos, dessa forma aqui, formando várias camadas. Ok? O que vai acontecer? À medida que essas camadas forem se formando, nós vamos enxergar uma célula unitária, uma estrutura, basicamente, de um cubo simples. Ou seja, em cada uma, se nós imaginarmos um cubo entre essas esferas, em cada um dos vértices desse cubo, nós vamos ter uma esfera ocupando, um átomo ocupando os vértices desse cubo. Ok? Então, é um arranjo simples, é um arranjo chamado cúbico primitivo ou cúbico simples. Além disso, nós podemos ter esse outro arranjo aqui, que é um arranjo cúbico também. Porém, dentro desse cubo, nós temos uma esfera. Ok? É possível vocês visualizarem aqui. Então, eu tenho um cubo e tenho uma esfera dentro desse cubo. Ok? Esse também é um arranjo derivado de um sistema de empacotamento simples. E esse é um arranjo cúbico de corpo centrado. Então, nós temos uma esfera em cada um dos vértices do cubo. E, além disso, nós temos uma esfera no centro do cubo, que é o que vai caracterizar esse arranjo cúbico de corpo centrado. Então, a principal diferença em relação a esse sistema, a essa sala unitária, em relação à anterior, é a presença desse átomo no centro do cubo, dessa esfera no centro do cubo. O cúbico primitivo, nós temos apenas átomos nos vértices. E o cúbico de corpo centrado, nós temos átomos no centro desse cubo. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Esse outro sistema aqui, que nós vamos conversar agora, nós vamos falar de um sistema de empacotamento mais eficiente, que é o segundo sistema que eu havia mostrado para vocês. Então, aqui vocês já conseguem enxergar um hexágono aqui nesse arranjo estrutural, nesse arranjo dos átomos. Então, voltando ao que eu havia dito, nós estamos fazendo uma analogia com uma pilha de laranjas, ok? Como se os átomos estivessem aglomerados, formando essas pilhas de laranja. Então, nós temos... Como que nós formamos esse sistema de empacotamento? Nós podemos ter camadas, sendo que essas camadas... Então, eu chamei a primeira camada aqui, que está mais clarinha, de camada A, e a segunda de camada B. O que está acontecendo? A camada B, ela ocupa os vãos da camada A nesse empilhamento, nesse empacotamento. E aí, o que nós vamos ter como resultados? É um arranjo, que nós chamamos de um arranjo hexagonal denso, do tipo ABA, né? Por que ABA? Camada A, camada B, camada A, camada B, e assim por diante. A camada B, ela ocupa os vãos da camada A. E nesse sistema, basicamente, 74% do volume é ocupado pelas esferas. Então, outro sistema que nós mostramos, que ele é derivado de um empacotamento não tão eficiente, nós vamos ter mais espaços vazios. Então, nessa estrutura, nós já temos esferas ocupando aí em torno de 74% do volume total. Esse outro empacotamento, ele também pode gerar um segundo tipo de célula unitária, que é a célula unitária cúbica de face centrada. Como que essa célula unitária, ela é formada? Nós temos a camada A, ok? Por cima da camada A, nós vamos ter a camada B, ocupando os vãos da camada A, ok? E ao invés de ter uma nova camada A, como era o anterior, vou até voltar para vocês observarem, né? Então, nós tínhamos aqui a camada A de novo, nós vamos ter uma outra camada, que é a camada C, e essa camada C, ela vai ocupar os vãos da camada B. E aí, nós vamos ter um empacotamento, né? Que vai ser considerado A, B, C, ok? Então, temos três camadas diferentes em relação a essa estrutura. E isso vai gerar uma célula unitária cúbica de face centrada. Então, o arranjo cúbico de face centrada, o que nós temos de diferente em relação aos outros arranjos cúbicos? Em cada um dos vértices, nós temos átomos ocupando, ok? Então, em cada um dos vértices do cubo, nós temos alguns átomos ocupando. E, além disso, nós temos também um átomo no centro de cada uma das faces do cubo, tá? Então, no sistema, os sistemas cúbicos primitivo e cúbico de corpo centrado, eles são formados por um sistema de empacotamento menos eficiente. Ou seja, nós vamos ter mais espaços vazios na estrutura. E um sistema hexagonal, conforme eu havia mostrado no slide anterior, ok? O sistema hexagonal e o sistema cúbico de face centrada, eles são derivados de um arranjo, de um sistema de empacotamento mais eficiente. Ou seja, um sistema de empacotamento que nós temos menos espaços vazios, ok? E aí vai depender de como essas camadas estão arranjadas. Se eu tiver apenas duas camadas, camada A e B, né? Sendo que a camada B ocupa os vãos da camada A, vamos ter uma célula unitária hexagonal. Caso contrário, se nós tivermos uma outra camada ocupando os vãos da camada B, que seria uma camada C, nós vamos ter uma célula unitária cúbica de face centrada. Então, essas duas células unitárias que são derivadas desse empacotamento mais eficiente são células unitárias que apresentam uma maior quantidade de átomos ocupando o mesmo espaço e, consequentemente, uma menor quantidade de espaços vazios. Aqui, pessoal, vocês têm uma tabela periódica que ela está mostrando os arranjos espaciais, né? As células unitárias de vários elementos químicos. Então, se vocês observarem, praticamente quem apresenta o sistema, um arranjo cúbico simples é o polônio, ok? Temos alguns elementos aí ocupando o sistema cúbico de corpo centrado, ok? E a maioria aqui, né, se vocês observarem, ocupando esse arranjo espacial mais denso, né, que seriam sistemas hexagonais e cúbico de face centrada. Então, essa tabela periódica, ela permite que vocês identifiquem qual é a célula unitária de cada um, né, naturalmente falando de cada um desses elementos. É lógico que tem alguns elementos que podem sofrer variação e vai depender muitas vezes até de como foram sintetizados. E aí